Ladies and gentlemen, hoje estamos aqui pra mais um vídeo dessa série conhecida como a série mais difícil do Blockscuit. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações e compartilhe este vídeo com um amigo seu. E mano, já vai deixando aquele like pra apoiar. E velho, hoje mano, eu tô joido. Por que eu tô joido, mano? Porque é o seguinte, velho, eu ainda estou na minha caça. Cara, o que é isso aqui? Olha que doideira. Eu ainda estou na minha caça pra conseguir aí, né? Uma coisa muito importante, que no caso é uma nova fruta aqui na nossa série. Porque pra quem não sabe, hoje, atualmente eu possuo a Quake. Nossa, João, você tá desperdiçando uma Quake, não? Você tá gostando de uma Quake? Mano, a Quake, ela tá se tornando um problema pra mim. Por quê? Porque a Quake, nada mais, nada menos que... Como eu posso explicar isso pra vocês? Ela joga muito longe. Então eu ando tendo diversos problemas pra eu poder upar com a Quake. E já faz um tempo que eu tô querendo trocar de fruta. E mano, não vem nada de interessante. Eu já tô level 150. Hoje eu já consegui ir pra Skyping, que é onde a gente vai hoje. Só que mano, eu queria poder, de algum jeito, de alguma forma, fazer isso aqui. Então, vamos tentar, né mano? Porque, às vezes, a sorte tá do nosso lado. Vale lembrar que as regras, basicamente, pra nossa série, a gente não pode usar nada que nos beneficie. Então eu não posso ir lá comprar uma fruta na loja. Eu posso tirar do Fruit Dealer, né? Porque, mano, é aleatório. Mas, de resto, não. Então, mano, deixa eu vir aqui. Sem delongas, comprei e... Shopping. Fruta do Chope. Mano, se eu não me engano, a Shopping, ela é a mesma do Buggy. E mano, eu vou comer ela, que se exploda. Vai, troquei, mano. Troquei. Troquei. Tá trocado. Pronto. Pelo menos agora vamos ver, soco. É... É... Ai, velho. Mano, que negócio estranho, mano. É a fruta do Buggy, mano. Tá, vamos lá aqui pra esquerdinha, que a gente vai rumo e Skypeia. Cara, eita, pega. Não sei dirigir, não. Ah, mano, quase atolei o barco, velho. Quase naufraguei o negócio. Ufa, tá tudo certo. Vamos pra Skypeia. Eu não preciso subir muito, tá? É só eu, basicamente, subir ali na primeira, né? Essa aqui tem o castelinho, já tá ótimo. Ali eu consigo comprar o Anel do Enel. E também, se eu quiser, eu posso comprar mais um estilo de luta, que é o estilo de luta elétrico. Eu não sei muito bem se eu vou trocar. É um estilo de luta que eu, particularmente, eu até gosto, mas eu não terminei de upar o meu Black Lag. Eu acho que eu só vou trocar o Black Lag quando eu conseguir upar uma fruta legal, aonde eu vou conseguir dar um dano legal, e eu tenha despertado até o diabo da fruta. Então, mano, vamos, Dali. Deixa eu ver. A gente vai ter que subir por aqui. Ainda bem que eu upei a minha estamina, mano. Porque eu lembro que quando eu tentei subir aqui pela primeira vez, mano, a situação era feia, hein, véi? Eu não tinha energia pra nada, mano. Agora eu até tenho... Mano, eu lembro que eu tinha 500 de energia, porque eu tinha um pá da fruta mesmo, véi. Ó, subi tudo aqui diretão, mano. Sem memiseira. Tá, já subi um pouquinho mais, 150 ali já. Opa, opa, opa. Acho que vai precisar um pouquinho mais, uns 250. A gente espera, a gente espera. Hoje temos todo o tempo do mundo. Não! Nossa, não deu certo não, mano. Fui... Bati de porunga ali. Acho que agora vai, véi. Pronto. Nossa, pensou? Erra no último aqui. Vai sim, bora. Não, aqui eu acho que eu preciso de uns 200 e pouquinho. Já rola, hein? Não, vou esperar 300 pra não dar erro. Rá, molecote! Tamo aqui. Bom, agora, pelo menos, eu já posso fazer o seguinte. Posso setar o spawn point aqui, posso vir aqui. Bandido do céu, 150. E os bandidos do céu... É vocês aqui? Não, né? Vocês aqui é um pouquinho mais forte. Não, bandido do céu é ali. Eita. Acho que é melhor eu falecer, mano. Tá, agora tá melhor. Agora eu posso fazer o negócio certo, que é vir pra cá, ó. Pronto. Então vamos lá. Raquizeira. Capa preta. Já toma. Ginkaba de de tosse. Toma ali. Toma ali. Deixa eu dar um hit em você de novo. Toma. Vamos lá. E vral. Só toma. Cara, deixa eu dar um soco aqui. Cara, eu acho que eu não tomo dano, né, véi? Não. É verdade, mano. Eu não tomo dano pra espadachinha, eu acho. Um bagulho assim, mano. Porque eu tô com essa fruta. Tá, aí que entra a questão. Será que eu estou roubando ou será que não? Eu quero que vocês comentem aí. Nossa, mano, ó. Opei bastante, hein. Dança. Mano, é o bugzinho, véi. É o bug, mano. Tá, aqui não dá pra entrar. E aqui a gente compra o anel do Enel. Cara, muito bom isso aqui, véi. Não tomo dano de espada. Tá, mas e aí, e aí, e aí? Tô infringindo a regra? Tô infringindo a lei? Ai, agora eu estou em dúvida. Cara, mas ela é uma frutinha tão boa nisso aqui. Cara, ela pra upar agora aqui no começo, ela é uma pampa. Cara, eu gosto muito das frases do bug, mano. Cara, isso aqui é uma roda pra upar, hein, véi. Pronto. Toma, seu feioso. Tá, agora, mano, o jeito mais fácil é a gente voltar lá pra cima já. Ó, vral. Cara, vou até upar um pouquinho na fruta e, ó. Mano, vale muito mais a pena eu morrer e vir pra cá do que ficar, tipo, tendo que voltar, tá ligado? Ó, a gente já pega aqui o Black Lag. Cara, ele, tipo, meio que se divide, né, mano? Que engraçadinho, mano. Tá, mas isso daí, mano, eu vou deixar na mão de vocês. Hoje, eu vou usar, mano. Se vocês acharem que tá sendo injusto, pô, aí eu tiro, né, fazer o quê? Eu troco de fruta, mas hoje vai ser assim, véi. Aí amanhã você já me vê o level máximo, tá ligado? Tudo por causa... Mas, mano, olha como é rápido, véi. Ó, já toma. 50, mano. Já pegamos a última habilidade. Cara, ó, a cascatinha caindo lá. Tá, vamos dar ali. Vem cá, ô, os bandidinhos de meia tigela. Tá, eu quero ver como que vai ser esse último ataque. Festa. Eu não entendi. Não entendi essa questão da festa. Não entendi muito bem, não. Tá, e aí já acabou, mano. Já, já se foi. Aí é isso. É isso. Agora é isso a questão. Ó, mano, eu vou upar estilo de luta, véi. Eu vou upar estilo de luta, mano. Não compensa upar fruta, tipo... Tá, beleza. A shop dá um daninho ali, mas... Não é grande coisa, mano. Tipo, ir aqui desse jeito, véi. Eu vou... Eu vou me dar muito bem com... Com essa fruta. A questão é que, mano... Não sei, véi. Não sei, não sei. Se tá roubado isso daqui, se não tá. Que, mano, eu acho que eu tô mal acostumado, tá ligado? Porque muito tempo sofrendo. Muito tempo passando por dificuldades. Cara, que doideira, né, véi? É, mano. Eu acho que, tipo, só de dar os ataques básicos aqui já é o mais rápido, hein? E ó, mano. Tô pegando um monte de XP. Porque aqui dá um XPzinho a mais. Um XPzinho bright, tá ligado? Um XPzinho bom. E aí, mano, a gente upa rapidão. Porque se cada um dá, tipo... Vamos arredondar pra 10 mil. É, só de fazer as missões aqui eu ganho 80 mil. Mais 250, eu ganho 330 mil. Dá um level e meio, véi. Dá um pouquinho mais, mas... Vamos falar que é esse tanto aí, tá bom. Cara, mas, mano... E aí? Será que eu ultrapassei, véi? Vixi. Aí que entra a questão, hein? Aí, aí... Eu não sei, hein? Cara, que eu tô upando rápido isso. Eu não vou negar. Não vou... Não vou... Não vou vir de mentirinha, não. Papinho. Falar, ó. Não, 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 não. Não, não. Tô... Tá... Tá rápido. Ó, aqui tem um baúzinho bom pra nós. Cara, sempre bom pegar esses baús aqui, véi. Sempre bom pegar tudo. Vem. Nossa, mano. A capa faz uma diferença, hein, véi. Eu dei 22 ali pro Black Dance. Quero ver quanto que eu vou dar agora. 23, mano. Dá 1.1 a mais, véi. Ó. E, mano, upo rapidão, véi. Ô, se continuar nesse ritmo, mano, vou zerar o jogo amanhã, véi. Ah, a Chop, mano, o negócio é... Eu só não entendi muito bem como é que é. Tipo... É só espadachim, mano? Como que é? Pera, aí vai ver a Chop e a Logia, tá ligado? Nossa, eu tô mó pagando de bote, velho. Pera, não. Eu vou ter que ver isso aqui, mano. Fiquei até na dúvida agora, mano. Aí pensou, eu tô usando mó Logiazona, mano. Nossa, véi. Aí eu lasquei com tudo, véi. Nossa, deixa eu ver se eu não tô fazendo isso não, mano. Chop. Nossa, mano. Tô com medo agora, véi. Paramessia. Não, não é Logia. Deixa eu ver aqui, ó. É... A Barabara, né? É uma Akuma no Mi do tipo Paramessia, que foi usada por bug no anime. Chop foi adicionada na primeira atuação... E também pode ser encontrada ao redor do mapa, geralmente em árvores. Usuário da Chop não pode ser prejudicado por espadas, mesmo com o buzo haki. Embora a chefe seja uma exceção a esta regra. Você ainda pode ser danificado pela espada da Light e espada da Ice, mesmo com o buzo haki, ou desligar. Isso ocorre porque ambos são uma espada elemental. Isso significa que elas contam como um ataque de fruta. O dano também é subestimado. Esta fruta também é uma pequena semelhança com a Dark. Ah, tá. Tipo, quando você pega ela. É... Então, não se confunda. É isso. É isso. É isso. Ela é boa contra espadachim, mano. Não tomo dano. Essa aqui é a True. Agora, ela é uma Loguia ou não é uma Loguia? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, mano, a gente não pode comer Loguia e eu não estou tomando ataque, tá ligado? Será que, por exemplo, desses bichando aqui que é mais brutão eu tomo? Deixa eu ver se deles aqui eu tomo. Ai, tome como tomo, véi. Dói? Mano, é um saco ter que ficar subindo e descendo nisso daqui, mano. O Skypie é um dos piores lugares pra upar. Tipo, pelo menos esse comecinho de Skypie, né, velho? O outro lá, o enciminha ali, tipo, antes de ter esse último, é até que de boa. Mas os outros, esses aqui, é... Tenho, sim. Mano, tem que ficar se matando. Mano, ainda tem esse negócio de se matar e conseguir voltar lá em cima. Mas, mesmo assim, é chato. Não é algo muito legal, muito divertido, não. Bom, mano, se a gente continuar desse ritmo, nessa forma, Eu vou upar muito rápido. Tipo assim, é... Eu não sei como é que funciona a questão. Eu não sei se aqueles caras lá são considerados espadachim, Porque eles estão com porrete. Mas, se for questão, tipo, de espada mesmo, Aquilo lá contar como espada, É... Eles não vão conseguir dar dano em mim. Quem conseguiria dar dano? Tipo, isso aqui não funciona. Pros mobs aqui, como se fosse uma logia. Bom, eu vou deixar essa discussão aí pra vocês resolverem no chat. Porque, tipo assim, Se a regra é que eu não posso comer uma logia, Eu não estou comendo uma logia. Tipo, não é uma logia que eu estou usando. É uma paramessia, só que ela não toma dano pra espadachim. Então, aí, quem vai me dar essa resposta vão ser vocês. É justo ou não é justo? Porque daí eu já me decido e já vejo se realmente vai ser isso que eu vou fazer, Se não vou... Enfim, mano. Eu quero que vocês comentem aí embaixo. Porque, né? Vocês estão ligados? Vem cá, meu brod. Meu brod. Uh, uh, uh. Nossa, esqueci de tudo, né, véi? Haki, capa. Não deu dano nenhum ali. Deu... Deu 7, 15. Sei lá quanto é que o dano deu, mano. Mas, ó, véi. Só nos ataquesão basicão, mano. Já levo tudo, véi. Nossa, mano. O pá de olho fechado, tá ligado? Coisa boa demais, mano. Nossa senhora, parece que eu tô... Nossa, eu ia falar, parece que eu tô no céu. Mas eu tô no céu. Mano, Skype é um céu, né? Tipo assim, parece. Tá ligado? Eu imagino o céu desse jeito, mano. Não com os espadachim de anjo de cabelo azul, né? Mas... Eu imagino, tipo, o céu parecido com isso aqui, né, véi? E olha, mano, dá muito dano. Dá muito dano. Família, eu vou upar dois levels aqui, mano. Vou pro 160 já. Nossa, cara, simples, rápido e muito fácil, ó. Nossa, coisa mais maravilhosa. Coisa linda aí. É quase 300 no corpo a corpo. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu espero imensamente de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E que vocês comentem aí embaixo, respondendo essas perguntas. Fechou? Mas é isso, família. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Fua. Tchau.